Planeámos-lo com enorme emoção, mas com a certeza de que o fazemos bem por todos nós. Com a preocupação de que muitas famílias, por força da crise económica, têm hoje muitas mais dificuldades. E que tudo aquilo que pudermos disponibilizar, para que, ainda que tenha emagrecido o vencimento que entra mensalmente em casa, possa ter crescido a oportunidade de serviços que são importantes para a família, ainda com menores recursos, mas sem mais encargos, tem sido a nossa preocupação. E vai continuar a ser. Bom, deixem-me lembrar-vos que, falando na lixa, falando em fogueiras, podemos olhar aqui bem perto na trofa em Pombeiro. Para quem olhar do lado direito, nasce não apenas o centro escolar com jardim de infância, mas mais uma escola, é a escola EB23, que vai ter a escolaridade até ao 12º ano. Já este ano, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa defesa, quer a escola de aireis, quer a escola de ideis, a escola EB23, vão passar a ter escolaridade até ao 12º ano. Ou seja, aquela que era, até hoje, a despesa, porventura à preocupação de todas as famílias, em mandarem os seus filhos, a partir do 10º ano, ou para o centro de felgueiras para a escola secundária, ou para o centro da lixa para a escola secundária, as duas únicas que existiam, até agora, em felgueiras, vão poder mandá-los, ou vão poder deixá-los, permanecer nas escolas EB23, esta vez, este ano já em aireis, este ano já em ideis, para o ano, naturalmente, nas outras. Não nos preocupamos apenas com esta realidade de escolaridade obrigatória, mas cuidamos de defender para felgueiras, aquele que é o projeto da formação para todas as idades, o desafio a todos os felgueirenses, para que possam aprender, não faz mal qual é a nossa idade, mas possam aprender mais e preparar-se melhor para, se porventura, tiverem perdido o seu emprego, encontrarem emprego noutras alternativas. E é, porventura, o emprego a nossa maior preocupação. Era, há quatro anos, com tristeza que verificava que felgueiras, um conselho de pleno emprego, passava um conselho com uma alta taxa de desemprego, continua a ser hoje uma enorme preocupação, mas é também uma enorme esperança e confiança. Porque enquanto o país assiste todos os dias ao aumento do desemprego a nível nacional, em felgueiras, vejam só, e isto não dizem eles, porque não lhes convém, felgueiras é o único município do país onde a taxa de desemprego, ainda que em pequena dimensão, está a diminuir no país. É o único município do país que contraria as tendências provocadas pela grave crise económica de fazer com que todos os dias mais famílias sejam lançadas no desemprego. Não é por acaso, com certeza. Ao lado do nosso tecido económico, ao lado daqueles que podem constituir-se alternativas, temos procurado mostrar ao país, porventura à Europa, que tudo o que é de felgueiras é bom. É bom o nosso vinho, é bom o nosso calçado, é bom o nosso património, é bom aquele que sai como produto da excelência os nossos bordados das mãos de tantas mulheres que tantas obras de arte vão dando a tantas casas. É bom e é boa toda a gente de felgueiras. É bom o trabalho que desenvolvemos nos nossos equipamentos desportivos e que vão permitindo que felgueiras, com a animação de tantas associações e esforço de tantos dirigentes, dê hoje ao país vários, muitos campeões nacionais e até mundiais. Eu acredito que nós estamos no bom caminho. Acredito e quero que acreditem comigo. Que não obstante a crise económica ser grave a nível nacional, nós fomos, somos e vamos continuar a ser um exemplo do bem, do bem querer e do bem fazer para todo o país. E que se quiserem, venham aprender connosco. Porque com coragem, com determinação, com enorme orgulho de nos dizermos de felgueiras, nós juntos vamos continuar a dar lições. Eu conto sempre convosco. Podem contar sempre comigo. Porque nós somos felgueiras. Porque nós somos felgueiras. Nós somos felgueiras. Realizar o sonho Há muito tempo esquecido Virão-se as histórias Já é hora de mostrar Meia noite e meio dia Não sabe fazer parar Vamos numa só voz Fazer soar algo A união faz a força Nem que seja por um segundo Acreditar que querer é poder Lutar e vencer Acreditar que querer é poder Lutar e vencer Entramos numa só voz Fazer soar algo A união faz a força Nem que seja por um segundo Acreditar que querer é poder Lutar e vencer Acreditar que querer é poder Lutar e vencer Acreditar que querer é poder Acreditar que querer é poder É lutar e vencer Acreditar que querer é poder É lutar e acreditar é vencer Acreditar que querer é poder 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 Acreditar, é querer, é lutar, acreditar, 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 acreditar é vencer Viver! Viver!